Entrevista com o treinador Argel Fux, após o jogo do Botafogo contra o São José neste domingo em Porto Alegre. Argel, primeira pergunta, o Botafogo fez hoje o pior primeiro tempo do Campeonato Brasileiro da CLC? Não, eu acho que nós já fizemos, nós já não jogamos bem o primeiro tempo lá contra o Ipiranga. Então nós não vamos colocar a desculpa aqui no campo, na bola, no vento, não, não jogamos bem o nosso primeiro tempo e temos que reconhecer e temos a humildade de reconhecer. A gente sabia e falava a semana inteira e alertou e falou, e para você jogar aqui com o São José é muito difícil, o São José não tinha perdido aqui ainda e continua não perdendo em casa. Ele se beneficia muito de jogar aqui e a gente não entendeu o jogo no primeiro tempo, não conseguimos competir, não fomos agressivos, mas criamos muito pouco. Duas ou três oportunidades no primeiro tempo, chute de fora da área. Acho que a grande verdade é que a gente deixou de ser competitivo e aí você acaba tendo problema, como nós tivemos lá contra o Ipiranga, quando a gente não competiu, quando nós tivemos contra o Mirasol, quando a gente não competiu e eu acho que a gente tem que saber quando perde, por que que perde. Quando ganha não está tudo certo e também quando perde não está tudo errado. O adversário foi melhor, mereceu. O jogo poderia ter sido um 4x3, porque no segundo tempo a gente resolveu competir, resolveu jogar, resolveu, mesmo com os erros que a gente teve, os erros coletivos, os erros individuais. E quando você não tem erro, você não acaba perdendo o jogo. Então não tem muito o que reclamar, não. Temos que ter aquele lambe a ferida aí. O campeonato é duro, o campeonato é difícil. O líder também estava aí, não sei quantos jogos sem perder, o Novo Horizontino foi lá e perdeu. A gente veio aqui e acabou perdendo. Poderíamos ter tirado um pouquinho mais o saldo, que o saldo é importante na competição. E agora é recuperar todo mundo e pensar nesse jogo importante que nós temos no sábado contra o Paraná. Rogério, duas perguntas aqui semelhantes. As falhas individuais de alguns jogadores no jogo, você atribui a não adaptação ao tipo de gramado? E aproveitando na mesma, alguns jogadores fizeram partidas irreconhecíveis hoje, né? Caso do goleiro Igor Bom, Gustavo Xuxa, Rodrigo também, que não acertou as cobranças de falta. O que aconteceu com o time? Tem explicação? Veja bem, nós não vamos colocar a culpa no gramado, ah, o gramado é sintético, ah, o gramado é isso, o gramado é aquilo. Não, não vamos fazer isso. E a gente não perdeu aqui o jogo individualmente. A gente perdeu o jogo coletivamente. A mudança de postura no segundo tempo, mesmo nós tomando dois gols, a gente se indignou, a gente competiu, a gente agrediu. Eu vou me apegar na entrada do Tavares, que entrou muito bem, do Emerson, que entrou muito bem, o Dentinho acabou fazendo o gol dele, um cabeceio ali. Parece que o gol é do Dentinho. O Neto correu, lutou, o Rafael Marques entrou muito bem na partida. Então nós temos que tirar o lado positivo também. E a gente, quando perde, perde é todo mundo, e quando ganha, ganha é todo mundo. Não é porque um, outro, não. A gente não vai individualizar os erros, até porque os erros são coletivos e a maior parte, a responsabilidade maior sempre é minha, que sou o treinador. Agora a gente já sabia da dificuldade. Eu conheço o adversário, trabalhei aqui em 2010. E quando eu trabalhei aqui, não era o gramado sintético. Hoje é o gramado sintético, mas nós não perdemos o jogo hoje pelo gramado sintético. Segundo tempo, o gramado sintético não atrapalhou a gente. A gente conseguiu jogar, conseguiu competir, conseguiu agredir. Poderia ter feito até o 4x3 e criamos para isso. Tivemos inúmeras oportunidades no segundo tempo. Pressionamos o adversário, fizemos o adversário bater bastante e acabar tendo o jogador expulso. Por quê? Porque a gente colocou o adversário em situação muito difícil. Então não tem muito o que lamentar e muito menos do campo. Não vamos arrumar desculpa. Não jogamos bem individualmente. Vamos conversar internamente, como a gente sempre conversou. Não tivemos bem coletivamente. Sabemos porque não conseguimos a vitória, não competimos. Não fomos aquele time guerreiro, competitivo, agressivo, que a gente está acostumado a ver. Segundo tempo, sim. Segundo tempo, tivemos um alento de voltar a ser aquele time competitivo, agressivo. Então a gente vai trabalhar essa semana, vai colocar quem estiver melhor. Às vezes você precisa trocar uma peça ou outra. Dá oportunidade para um outro jogador que está entrando e está entrando bem. Aqui no nosso time ninguém tem cadeira cativa. Aqui não existe o filho do Argel. Aqui são todos filhos do Argel. Eu trato todo mundo igual. Quem se escala é o jogador. E hoje eu gostei muito. Vou me apegar muito nos jogadores que entraram e entraram muito bem. E isso faz com que o treinador pense em uma estratégia, em uma formação diferente do próximo jogo lá com o Paraná. Jô, o que acontece com o time fora de casa? Dos 15 pontos disputados, o Botafogo conquistou 4. Olha, fora de casa é difícil. Sempre é uma complicação muito grande você jogar fora de casa. E isso não é só com o Botafogo. Isso é praticamente com todos os times. Se você olhar. Nós fomos lá, empatamos contra o Figueirense. O Novo Horizontino foi lá e perdeu. Então a gente sabe da dificuldade que é jogar fora de casa. A adversidade que tem. Você tem que se adaptar em várias coisas. A logística também é difícil. Mas nós não podemos colocar a desculpa em logística, em viagem, isso. Campo, se a grama está galta, se não está. Não, não. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Precisamos melhorar o nosso handicap fora do campo. É fora de casa. Mantenha a nossa pegada dentro de casa. Agora, sabemos que cada jogo é uma decisão. Cada jogo temos que dar o máximo. E o que acontece, não só com a gente. Isso acontece praticamente aí com todos os adversários que vão jogar fora de casa. O aproveitamento é pouco. Nós ganhamos uma partida fora de casa, empatamos outra. É pouco. Nós poderíamos ter buscado uma condição melhor. Mas o futebol é assim. Temos agora que levantar a cabeça, trabalhar, pensar aí no próximo jogo. Que nós temos um jogo importantíssimo contra o Paraná. Um adversário direto. Para mim não é novidade o que está acontecendo aqui no Brasileiro da Série C. Pelo equilíbrio que é, pela força que é. E isso vai ser até o final. Então, nós precisamos agora é nos recuperar o mais rápido possível dessa derrota que nós tivemos aqui fora de casa. Para encerrar, Agel. A entrada do Fabão no final do jogo já dá amostras que ele será titular sábado contra o Paraná? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. A gente dá oportunidade. O Fabão era titular absoluto quando teve uma lesão. Saiu por lesão, não por uma troca técnica ou coisa parecida. E o momento certo a gente vai colocar o jogador. Isso serve para o Fabão, para o Walter, para qualquer jogador. Aqui quem se escala é o jogador. A gente tem um critério, a gente tem uma forma de trabalhar, uma diretriz. Então, o jogador precisa dentro do campo mostrar que está bem, ele tem que buscar o seu lugar. Quem estiver dentro tem que correr muito para manter o lugar. Quem estiver fora corre mais ainda para buscar um lugar. Então, nós temos a semana aí para trabalhar. E, consequentemente, quando você não vence, você tem o direito de mudar a estratégia, de mudar a peça, de mudar a escalação. Até porque, quando você não ganha, você precisa. E a gente tem um grupo aí muito homogêneo, um grupo competente. E todos os jogadores aí estão aptos para poder jogar, para poder entrar num time e buscar uma condição de titular. E aí